Brasil Brasil A sinfonia da grandeza, um azulão imponente, que está seroso com tanta beleza. Um periquito brejeiro, verde da torre do mar, está perguntando à branca lua, por que não pode cantar? Brasil, oh meu Brasil, meu país verdadeiro, é o mundo primeiro, Brasil, 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 que não tem rival, lá na mata tão vilente, a passarada não tem, só que eu rir, Brasil, oh meu Brasil, seu país verdadeiro, é o mundo primeiro, Brasil, 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 que não tem rival, já na mata tão vilente, a passarada não tem, só que eu rir, naturalá, A CIDADE NO BRASIL